Olá, amados. Olá, amadas. Bem-vindos ao Momento de Paz, vivenciando o caminho do auto-reconhecimento. Hoje vamos compartilhar com vocês a lição 204 de Um Curso em Milagres. Essa lição que gira em torno a uma ideia. Estamos na revisão 6. E a ideia central desta revisão é, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Que boa notícia, não é? E a lição que vamos revisar hoje é a lição 184, que diz, o nome de Deus é a minha herança. Vamos fazer uma respiração profunda. Vamos. Parece que estamos em um lugar que aparentemente não precisa que nos enfoquemos nessa ideia de... Aquietar. Aquietar, porque aqui já está tudo muito quieto. Gratidão, mas... Mas vamos nos unir nisso, fazendo uma respiração profunda. Pedindo pela guiança do Espírito Santo. A voz que fala por Deus. O nome de Deus é a minha herança. O nome de Deus me lembra que sou seu filho. Não escravo do tempo, nem preso a leis que governam o mundo de ilusões doentias. Mas livre em Deus. Para todo o sempre, um com Ele. Eu não sou um corpo. Eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Uau. O nome de Deus é minha herança. Como diz aqui no quarto parágrafo da revisão. Na introdução. Para essa revisão procuraremos ir além de todas as palavras e formas específicas de prática. Pois dessa vez estamos tentando conseguir dar passos mais rápidos ao longo de um caminho mais curto para a serenidade e a paz de Deus. Aqui nos convida simplesmente fechamos os olhos e esquecemos tudo o que pensávamos saber e compreender. Pois assim nos é dada a liberdade de tudo o que não sabíamos e falhamos em compreender. O nome de Deus é minha herança. Uma vez experimentada essa lição, temos tudo. Assim como diz essa revisão, que é dessas 20 lições revisadas, cada uma delas contém tudo. Para ir além das palavras e buscar realmente a experiência do que é o nome de Deus, é a minha herança. Assim que a gente se predispõe a compreender, a aceitar que somos os herdeiros, assim naturalmente nós nos lembramos de que somos o filho pródigo, sabe? Aquele que volta para casa e pede ao pai de novo, de novo aquilo que já lhe foi dado. Então esse é o nosso processo agora e graças a Deus, graças a Jesus que nos diz aqui que nós não precisamos acreditar nessas palavras, porque essas palavras pesam muito, é muito intenso dentro de nós. Em mim, nossa, isso me bagunça bastante e me custa ainda aceitar que sou o santo filho de Deus e não isto que eu fabriquei para substituir e negar a minha herança. Hoje, já cansado de tentar ser uma coisa que não sou, finalmente a ficha cai e me predisponho a ser corrigido. Porque isto que eu acredito ser não me basta, nunca me bastou e já estou pronto para lembrar, para reconhecer que o nome de Deus é a minha herança. As palavras estão tão carregadas de símbolos, por isso ir além das palavras, porque quando a gente pensa em herança, tem tantos símbolos aí, desde essa ideia que a gente acredita ser, esse indivíduo, que é necessário para experienciar ir muito além dessas palavras. Exato, e isso, e que beleza, porque você não tem que fazer nenhum esforço, apenas tem que estar disponível a isso, a se dar conta de que, caramba, graças a Deus você não é escravo deste mundo, do tempo, como nos diz aqui, das leis que governam o mundo de ilusões doentinhas, mas isso não é isso, você não está preso a isso. Então hoje estamos sendo convidados a aceitar a nossa verdadeira herança, o nome de Deus é a minha herança. E hoje, como nos diz aqui na revisão, no sexto parágrafo, que diz, quando fores tentado, apressa-te em proclamar a tua liberdade, para com a tentação, dizendo, não quero esse pensamento, escolho em lugar dele, que o nome de Deus é a minha herança. Então, como nessa fase de revisão nós não temos essa estrutura, como mesmo diz a introdução, essa estrutura, né, a cada cinco minutos, então, sempre que a gente se sentir uma contração, uma perturbação, estar atento e escolher, escolher, que o nome de Deus é a minha herança. É isso, amados. Gratidão pela sua companhia e lembrando de que... Eu sou você. Gratidão por nos trazer aqui. Nos amo.